Vamos rezar juntos hoje? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos entregar o nosso dia, agradecer por cada dia que o Senhor nos dá. Senhor, entro na Tua santa presença. Tenho a certeza que o Senhor acolhe todas as nossas preces, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Que eu possa aprender através das situações de cada dia. Cada dia que o Senhor me dá, cada situação, cada momento, cada flash. Que eu veja a Tua presença nisso e o Teu grande ensinamento. Ensina-me a ofertar as minhas dificuldades do dia, pequenos sacrifícios. Que sejam para benefício de alguém, para o meu benefício ou para a Tua honra e Tua glória. Que eu possa Te fazer feliz, Senhor. Que eu possa fazer jus a tudo aquilo que eu recebi. Que eu seja agradecida. Que eu seja uma pessoa que considera todas as graças que são derramadas sobre todos nós. Não permita, Senhor, que a vaidade, a vanglória, esses sentimentos pequenos venham visitar e morar no meu coração. Porque pecados nós vamos ter, sentimentos ruins nós vamos ter. Mas a decisão de permanecer com eles é nossa. Que eu saiba me despojar de todo o sentimento ruim. De todos os pensamentos ruins que não pertencem a Ti. Que eu possa ser Teu seguidor, Tua seguidora. Entregando o meu coração, a minha vida. Que eu possa honrar o meu batismo. E que eu possa ser um testemunho, Senhor, da Tua presença. Um testemunho, Senhor, das Tuas palavras. Eu não quero Te amar somente quando as coisas estão boas, Senhor. Mas eu quero aprender e espalhar este amor quando as coisas estão difíceis. É aí que somos provados. Então que nas dificuldades eu ainda tenha palavras de bênção nos meus lábios. Que eu tenha sentimentos de esperança. Que eu não tenha revolta. Que eu não tenha decepções e amarguras. Faz de mim uma criatura nova a cada dia, Senhor. Para que eu seja digna de um dia entrar no céu. Eu Te louvo, Te bendigo, Te glorifico. Por este dia. E Te peço, dai-me forças. Forças e um propósito firme em Te seguir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos a intercessão da Virgem Santa Maria. Sobre todos nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Deus. Amém. Mãe de Deus.